Em nome do Eu Sou, o que Eu Sou e pelo poder da chama trina em meu coração. Eu comando o avanço da luz da palavra viva de Deus. Eu comando o avanço da luz de Deus que sempre venceu e sempre vencerá. Eu comando a descida dos Elohim Hércules e Amazônia, Astreia e Pureza. Eu comando a descida dos sete amados arcanjos e dos chorrãs dos sete raios. Eu clamo pela intercessão de Deus Pai e Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya e Jesus Cristo. Eu comando o poder dos raios azul e branco da estrela divina do Eu Sou. Eu clamo a presença da luz e a ação total desta luz aqui e agora. Eu comando as legiões iluminadas do amado e poderoso Vitória e as legiões dos sete arcanjos e Deus. Eu os comando que avancem agora em nome da palavra viva de nosso Pai Celestial em nome do Cristo Cósmico. Avançam agora e tomem o comando de toda esta casa. Avançam agora e tomem o comando de toda esta casa. Avançam purificando de dentro para fora e de baixo para cima, aqui e agora. Espirais ascendentes de luz, eu ordeno o exorcismo dentro deste corpo e desta casa. Eu ordeno o exorcismo de todos os que residem. Eu demando a expulsão dos demônios impostores do Espírito Santo. Que a luz de Deus e seus anjos tomem o comando agora em cada canto, em cada cômodo, em todos os espaços deste local. Desde abaixo da terra, até acima da casa e em torno dela também. Eu ordeno a prisão destes demônios. Eu ordeno a prisão dos anjos caídos e das entidades astrais que algum dia invadiram nosso templo e a nossa casa. Eu chamo e comando o seu avanço, amados Elohim de Deus. Eu chamo e comando o seu avanço, amada palavra viva. Flameja adiante a sua luz, flameja adiante a sua luz, flameja adiante a sua luz. Em nome de Deus, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos o Pai nosso e a Ave Maria para a confirmação da nossa vontade e para a manifestação do vosso poder divino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu sou o que eu sou. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Libertai-nos das tentações e livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória para todos sempre manifestada. Eu sou na terra, assim como eu sou no céu. Alegra-te, Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade. Agora e na hora da nossa ascensão na luz. Alegra-te, Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade. Agora e na hora da nossa ascensão na luz. Alegra-te, Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade. Agora e na hora da nossa ascensão na luz. Grato eu sou por esta purificação. Amém. Amém.